Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então vamos para o clareamento de pele fase 2 e pra quem não assistiu o vídeo da fase 1 eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição Como a gente já tá próximo ao verão eu não coloquei ácido nesse cronograma de clareamento só que muitas pessoas, elas usam ácido no verão por conta e risco então quem deseja colocar na sua rotina de clareamento de pele um produto com ácido, fique por sua conta e risco eu acho mais seguro, como que eu vou dizer, manter a pele como ela está mesmo que não aconteça um clareamento mais profundo por conta de não ter ácido nesse kit do que colocar algum ácido e aí ter um efeito rebote no verão eu não acho seguro eu particularmente não vou usar ácido no verão só que cada pessoa tem ali o seu jeitinho de cuidar da pele como esse vídeo aqui é a fase 2 eu vou esperar mais uns 2 meses, 1 mês e meio mais ou menos a 2 e montar a fase 3 tudo com aquele lance assim, sem ácido, sabe? algo um pouco mais caseiro ou junção de produtos manipulados com algumas misturinhas caseiras até passar o verão e aí depois quando começar a época que tem menos sol volta com algum tipo de ácido e assim por diante aquela explicação toda de resultado, como que funciona tudo ainda é válido do primeiro vídeo eu montei esse cronograma de clareamento de pele mais ou menos do jeitinho que eu estou fazendo o meu então vai dar um bom resultado sim é algo leve pra pele, não será abrasivo por conta do verão mas pele é pele, é tratamento a gente precisa de tempo e muito tempo e muita paciência então a minha dica seria todos os dias pela manhã todos os dias lavar a pele com sabonete de argila verde depois que lavar a pele pela manhã tonificar essa pele e eu indico usar como tônico a água do arroz quem não deseja usar aquela aguinha do arroz com os chás que tem vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo também quem não deseja usar, não tem problema use somente a água do arroz e pra conseguir essa água é muito simples coloca num potinho, num recipiente eu não sei como que as pessoas falam por aí se é potinho aqui é potinho, né? potinho de plástico coloque aí num potinho um pouco de arroz cru arroz branco, arroz cru e cubra com água e deixa na geladeira deixa ali a noite toda, se tu achar melhor no outro dia pela manhã retira aquela água e é essa água que será o teu tônico no geral a água fica uma semana dentro da geladeira ela dura uma semana na geladeira e aí então todos os dias pela manhã barulho todos os dias pela manhã tu usa essa água como teu tônico e aí tonificou a pele deixa aquela aguinha secar no rosto e usa o soro de vitamina C a 10% coloca algumas gotinhas no rosto, no pescoço também e deixa a pele absorver e usa o teu filtro solar lembrando que essa dica toda aqui seria direcionado para o clareamento da pele só que como tem vitamina C também vai dar uma tratada na pele vai deixar uma pele mais jovem e quem ainda deseja usar algum produtinho para a área dos olhos use o que já usa de costume não tem problema a intenção aqui seria clareamento de pele um relevo de pele mais bonito um tom de pele mais saudável e também a redução dos poros então a noite vai lavar a pele com sabonete de lama negra vai tonificar essa pele com o mesmo tônico da água de arroz e vai dormir com o soro de vitamina C novamente na pele porém duas noites na semana tu vai fazer assim lava tua pele com sabonete de lama negra e tonifica com a água do arroz e aí depois de tonificar tu vai fazer uma leve esfoliação com um sérum de vitamina C esse sérum é um sérum esfoliante então é uma vitamina C pura que tem ali em forma de sérum e ainda assim é um esfoliante esfolia a pele com esse sérum sem tirar o esfoliante da pele porque ele deve ser usado assim sem retirar da pele aplica o soro de vitamina C por cima do esfoliante e durma assim mesmo e aí no outro dia pela manhã retira da pele normalmente lava tua pele como de costume como tu faz todos os dias pela manhã com sabonete de argila verde tonifica com tônico de arroz usa o soro de vitamina C e o filtro solar beleza, então nessas duas noites na semana fazer essa esfoliação com o sérum de vitamina C de boa aí uma vez na semana e pode ser à tarde pode ser até no mesmo dia ali do teu esfoliante de vitamina C uma vez na semana o dia que tu achar melhor tu vai lavar tua pele pode ser com sabonete de argila verde ou com sabonete de lama negra não tem restrição depois que tu lava tua pele deixa ela sequinha e aí tu vai preparar uma esfoliação que é assim ó é uma esfoliação bem leve pra pele só que ela consegue atingir um clareamento vai preparar uma esfoliação com a vitamina C em pó e um pouquinho de leite de magnésia mistura os dois ali na mão mesmo ou num potinho que tu tenha e esfolia o teu rosto e aí tu pode deixar esse esfoliante por 20 minutos na pele deixa ali descansando e depois retira retira com sabonete qualquer sabonete tonifica a pele com tônico de arroz e segue a tua rotina normalmente aí nesse esfoliante aí da vitamina C em pó com leite de magnésio quem deseja dar uma luminosidade a mais pra pele pode misturar um pouquinho de farinha de linhaça que a pele vai gostar esse cronograma ele pode ser feito aí até um mês e meio a dois meses mas aí até fechar dois meses eu já terei postado a fase 3 né então vai ser tranquilo assim de acompanhar sabe esse clareamento de pele de acompanhar né como a pele tá se dando aí com esse programa eu quero agradecer demais as pessoas que estavam esperando por esse vídeo algumas semanas já muitas pessoas estavam perguntando ah não vai esquecer da fase 2 já gravou o vídeo da fase 2 já montou a rotina mas eu preciso montar mesmo que seja uma rotina simples né eu preciso montar com muito carinho muito cuidado sabe porque tem que ser algo que abrange muitas peles então não é simplesmente colocar um produtinho ali depois do outro e tá bom sabe não é assim eu preciso ter cuidado isso é uma coisa que eu prezo muito muito obrigada pela companhia um beijo pra vocês e até o próximo vídeo